Fala, pessoal! Hoje é o dia mais importante da minha vida, porque eu vou fazer uma coisa que acredito que possa ser inesquecível na vida minha e da minha filha. Eu rodei 1.500 quilômetros pra estar aqui e tem mais de 8 meses que eu não vejo a minha filha. Eu saí de Santa Catarina e estou aqui hoje em Minas Gerais justamente pra fazer uma surpresa pra minha filha que está fazendo aniversário e ela não tem ideia, ela não sabe, não tem noção de que ela está aqui. E justamente quero aproveitar esse gancho pra passar pra você, meu querido pai, que vive longe do seu filho ou da sua filha, que vale a pena demais você, pelo menos uma vez na vida, sentir o que esse pai aqui está sentindo. Que é justamente poder proporcionar pra sua filha, sem ela saber, uma surpresa que pode parecer bizarra, pode parecer estranha, mas que vai ser um grande registro na vida dela. E isso vai perdurar pra todo sempre, ainda que seja 5 minutos, 10 minutos, é um instante que vai ser eterno. E eu estou muito ansioso pra saber qual vai ser a reação dela. Essa noite eu nem dormi direito, eu fico pensando, poxa, qual vai ser a reação dela? Será que ela vai rir? Será que ela vai chorar? Será que ela vai gostar? Vai gritar? Será que ela vai ficar com vergonha? Será que ela vai correr? Vai esconder? Eu não sei, pessoal, mas eu só sei de uma coisa. Eu estou muito apaixonado pela minha filha e eu quero de coração que você sinta essa energia de poder fazer uma singela homenagem de aniversário, uma vez que eu moro a mais de 1.500 quilômetros de distância dela. A gente se vê uma vez por ano, isso quando tudo corre bem. E agora ela está ali, na sala dela eu vou entrar, já fantasiado de urso. A gente comprou um pouco de pipoca, exatamente pra poder agradar as criancinhas. E aí, em dado momento, vou tirar o capacete e aí vamos ver qual vai ser a reação dela. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Que legal, hein? O sal! Olha o sal! Levanta, gente, pra brincar com ele! O que vocês acham que é? É uma pessoa conhecida de alguém que... Bota aí no palmo, ele está pedindo bater palma, gente. Olha lá, bate palma. É seguir o mestre, pra brincar de seguir o mestre. Ó, 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 o que ele está fazendo. É seguir o mestre. E aí, gente? Tá lindo, ó. Tá todo mundo assim, tá todo mundo assim, tá todo mundo assim. Hora de revelar quem é. É a barriguinha. Professor Ellison. Professor Ellison. Três, dois, um... Fui! Cáuani, Cáuani, Cáuani Cáuani, Cáuani Cáuani Cáuani, Cáuani Cáuani, Cáuani Cáuani, Cáuani Cáuani, Cáuani Cáuani, Cáuani